Estamos de volta trazendo mais informações pra vocês aqui no canal Brasil Notícias. Eu sou o Rigo Eifagonde, se liga aí no que acontece no Brasil, na política e no mundo. E nós vamos falar agora de foro privilegiado, gente. Pois é. Vamos falar do foro privilegiado. Vocês acreditam que empacou o negócio na Câmara? Tava pra andar, mas como sempre, né, essas coisas não andam. Bom, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, deixa o joinha, aquele like bacana, compartilha, comenta e vamos à matéria. Maia Segura PEC, que acaba com foro privilegiado por falta de consenso entre líderes. A matéria vai estar na descrição do vídeo. Embora esteja pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição PEC, que extinguiu o foro privilegiado, não deve ser analisada nos próximos meses. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a quem cabe a palavra final sobre a pauta, resolveu segurar a votação final por falta de acordo entre os líderes partidários. Ainda precisa de maturidade, que ainda não estou enxergando. E como vamos conduzir para fazer essa votação? Afirmou o líder do DEM. Já o líder do PDT, André Figueiredo, acha que a proposta pode ser aprovada como está. Da nossa parte, não vejo problema. Somos favoráveis. Para ele está bom, né? O outro é que não gostou. Bom, pula a propaganda. Maia disse a deputados que só vai submeter o texto à votação quando tiver segurança de que a PEC será aprovada. Esse tipo de matéria precisa do aval de pelo menos 300... Olha só a quantidade de gente que eles precisam lá arrumar, hein? Pelo menos 308 deputados em dois turnos de votação. Mas alcançar esse consenso também não está entre as prioridades do presidente da Câmara, que está concentrado na PEC da Reforma da Previdência. Essa Reforma da Previdência tá... A proposta foi aprovada em dezembro passado na Comissão Especial, onde foi relatada pelo deputado Efraim Filho, do DEM também. Ele manteve o texto já aprovado no Senado em maio de 2017, que prevê foro privilegiado apenas para os chefes dos três poderes, ou seja, os presidentes e vice-presidentes da República e presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, STF. O foro ou prerrogativa de função é uma previsão constitucional que hoje garante o direito a autoridades como presidentes da República, senadores, deputados, federais e ministros, serem investigados e julgados somente no Supremo Tribunal Federal, STF. No caso de governadores, o foro é no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Prefeitos ficam nos tribunais de justiça. Caso os deputados aprovem a PEC da forma como está e ela seja promulgada pelo Congresso, as autoridades atualmente com foro não contempladas pela proposta passarão a ser processadas e julgadas na primeira instância como cidadãos comuns. Ano passado, os ministros do Supremo restringiram o foro privilegiado de deputados e senadores ao decidirem que crimes ocorridos fora do exercício do mandato ou sem relação com ele devem ser julgados pela justiça comum. Bom, pula anúncio, pula propaganda, pula propaganda, outra propaganda. Levantamento do Congresso em foco divulgado na época mostrou que praticamente um em cada três caiam da cadeira vocês aí. Escutem só. Um em cada três deputados e quase metade dos senadores respondiam... Adivinham a quê, gente? Há acusações criminais na mais alta corte do país. Mais da metade do Senado é acusado de crimes. Aí, quem quiser, depois pode ter a lista dos investigados aqui, eu não vou ler pra vocês, porque é muito... é extensa, gente. Um em cada três deputados é acusado de crimes. O negócio aqui é grande. Vamos lá. De acordo com o texto relatado por Efraim Filho, deixam de ter foro privilegiado em crimes comuns ministros, governadores, prefeitos, chefes das Forças Armadas e todos os integrantes em qualquer esfera de poder, do Legislativo, do Ministério Público, do Judiciário e dos Tribunais de Contas. A proposta original é de autoria do senador Álvaro Dias Podemos e já foi aprovada pelo Senado. Falta pouco. Em dezembro... opa... cadê? Em dezembro, o Instituto Não Aceito Corrupção entregou à Comissão Especial o manifesto com cerca de 715 mil assinaturas pedindo a aprovação do texto. Bom, tá aqui a propaganda, gente. É uma boa? Bom, é uma boa porque vai tirar o foro privilegiado aí de muita gente, né, dos senadores, dos deputados. E aí a coisa vai pesar um pouco pra eles. Por outro lado, gente, aumenta o tempo do trâmite do processo. Porque antes o cara ia pro STF, agora não. O cara vai pra primeira instância, segunda instância, recorre, vai não sei pra onde, vai pra lá, pra cá, e pra papá, até... Mas, enfim, vão ser julgados como cidadãos comuns. Agora vamos ver se a lei também será aplicada como é aplicada no cidadão comum. Porque não adianta julgar o cara igual o cidadão comum. Tem que aplicar a lei, que é o problema do nosso país, é a aplicação da lei. Que não é feita. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você.